Eu já sei que vou ficar sozinho Não adianta querer me enganar Até sei que você está com medo De dizer-me que vai me deixar Você ontem baixou a cabeça Ao passar num andar delicado Não precisa, meu bem, se esconder Eu sei que pra você tudo está terminado Não precisa esconder-se, querida Ouça agora o que vou lhe dizer Sim, meu bem, que você não me toca Eu também não gosto de você O amor é uma coisa sublime O amor é uma joia tão rara Eu agora lhe digo Meu bem, saiba que eu também não topo a sua cara Eu também não gosto de você Eu também não gosto de você Eu também não gosto de você Obrigado.